Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e estou com um problemaço aqui né, eu não imaginei que ia aquecer tanto aqui antes de eu terminar mas está muito quente aqui, tem área aqui embaixo que está a 400 graus aqui e é muita coisa, 400 graus é muita coisa, então o que eu vou fazer, ao invés de eu continuar com esse projeto aqui embaixo, eu vou fazer diferente, eu vou desmontar isso aqui, vou fechar essa parte aqui, vou deixar isolado, desmontar isso aqui, deixa eu dar uma focada aqui embaixo, vou mover essas escadas aqui fecha aqui fecha aqui deixar isolado esse material aqui embaixo, depois a gente usa ele tá, por quê? Porque eu preciso resfriar muito a água agora, agora eu preciso resfriar muito e vai dar ruim aqui se eu manter desse jeito porque talvez a água nem passe aqui mano, porque tá, tudo bem que é um quilo de oxigênio a 200 graus né, mas faz muita diferença né então o que eu vou fazer aqui, eu vou montar o sistema aqui de três resfriadores aquáticos um vai ficar aqui, um aqui e um aqui, tudo de aço pra cada um deles um sensor térmico pode ser de cobre cano, cano não, desculpa acabou automatizado, vamos pra cada certo? isso aqui é pra resfriar a base tá deu ruim, eles não vão aguentar, isso aqui não vai aguentar nem ferrando tá, o termonulificador ele não tem esse dom não tá, ele não vai aguentar tanto é que as turbinas aqui estão aquecendo toda essa área aqui ó vamos lá, prioridade alta aqui o que que eu vou fazer agora aqui mano, eu vou fazer uma alteração aqui nesse cano aqui ele vai passar a ser radiador radiador não, radiabático ele entra aqui, vira aqui, vem aqui este vira aqui entra aqui, desce aqui, vem aqui e este aqui é a mesma coisa entra aqui, vira aqui, desce aqui, entra aqui, vira aqui e a saída volta pra cá de novo assim isso aqui sai será que vai, mano, não sei se vai dar tá, eu tô arriscando pesado ponte de líquido uma pra cada tá, como é que eu vou trazer energia pra isso aqui água ou esse vapor aqui, né esse vapor aqui tá na verdade é exatamente esse vapor, né por que que eu não abri aqui ainda é esse vapor aqui mesmo não tem nem o que não tem nem o que discutir só que aqui eu tenho um probleminha que é exatamente o fato eu ter que gerar energia pra esses caras aí com o cabo eu queria fazer transformador mas não vai dar como é que eu vou fazer transformador aqui em cima além de eu não ter aço se eu trouxer energia daqui não vai adiantar nada porque eu tenho 11 quilos só de vapor aqui isso aqui não vai gerar quase nada e aqui tem bastante aqui tem 300 e poucos quilos aqui de vapor aqui eu vou ter que trazer daqui mesmo é como é que tá isso aqui ó, estão todos atualizados cada um aqui suporta um resfriador aquático é, demorou demorou vamos abrir aqui isso aqui como é que eu vou fazer isso deixa eu ver eu preciso entrar aqui eu tenho condições de aumentar isso aqui, né de dobrar essa sala aqui, né deixa eu ver deixa eu copiar isso aqui até onde ele vai se eu seria aqui, né mas aí eu não tenho acesso tem que ser aqui então não, também não seria aqui aqui isso aqui sai isso aqui sai entraria uma porta aqui uma porta aqui não, gente não é pra vocês ficarem indo lá, não prioridade alta esquece isso aí deixa por último aqui tudo bem aqui pode ir pra continuar resfriando isso aqui eu posso jogar uma agunha aqui no chão e e o que? e nada deixa assim por enquanto foco é aqui achei que eu tinha cancelado isso aqui doidinho pra ficar preso aí, né vou isolar isso aqui como é que tá a temperatura aqui? 46 46 45 beleza temperatura tá ótima vamos lá, gente prioridades prioridades e aqui eu preciso de prioridades por que que eu tô fazendo isso? porque eu vou colocar um adaptador aqui essas portas de baixo isso aqui eu vou abrir desmontar desmontar isolar isolar isso aqui isolar olha o desespero olha o desespero batendo não vai dar certo eles têm acesso a toda essa área beleza daqui a pouco é só desconstruir as escadas depois que eles tiverem feito isso aqui e aí eu vou ter mais uma sala de energia só que eu preciso de mais uma bomba né preciso de mais uma bomba tem bastante hidrogênio 104 quilos não sei se vai aguentar esse tranco mas eu acho que consegue baixar bem a temperatura porque já deu zika aqui aqui o cogumelo enquanto o cogumelo estiver assim tá tranquilo então não preciso me preocupar tem 58 mil calorias tem um monte de coisa ali mano eu tô fazendo um monte de coisa tá deixa rolar eu preciso de pelo menos três né referência de amálgama de ouro uma linha duas linhas vamos lá isso aqui conecta aqui isso aqui conecta até aqui isso aqui vai até aqui terminei logo de fechar essa área aqui vamos devagar essa agunha no chão é bom essa agunha no chão aqui vai me ajudar no momento acho que eu preciso conectar esse cabo aqui né é eu não vou ter material refinado né pra falar Paulo Henrique Nascimento seja bem-vindo ao canal obrigado por se inscrever mano se inscreveu na hora da loucura aí tem que pôr o chumbo aqui vamos pegar esse chumbo onde tem mais não 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 chumbo aqui então entra aqui quebra aqui quem tá se focando o Carol você não saiu não Carol aqui ela vai dar a volta pelo vapor mano não peraí ela consegue passar pra cá ei caramba eu cancelei o que aconteceu aí eu cancelei o negócio desmontou ah tá já tinha sido destruído por isso que tava aparecendo que dava pra passar agora constrói aqui constrói aqui agora aí pronto morrer não isso não é morrer não tem que pegar mais chumbo acho né se eu entrar por aqui consigo pegar bastante chumbo e se eu continuar por aqui eu também consigo pegar ainda mais uma eu acho que é um ah não tem o chumbo do outro lado aqui não tenho tô vacilando aqui mano aqui é mais fácil é olhar nessa visão aqui é eu tenho chumbo mas aí tá meio derretidinho né e não é pouco que eu tenho não tenho bastante tá vazando a temperatura tem a impressão que tá vazando mas não tá é que tá quente mesmo já tava armazenado essa temperatura antes de eu isolar aqui tá isolado aqui tá isolado e aqui tá isolado tá certo né já tava quente chegou mais um super produtivo artista de balão bombardeiro super produtivo naiane três escavação bababá bababá três escavação e três criatividade estômago de ferro nenhum gosto não 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 espera um super produtivo melhor escaldando não pode ser aqui né pior que era ele tá carregando material muito quente mas depois que constrói vai pra temperatura padrão de 45 graus né eles tão vindo com o material quente na mão o bom é que tem uma temperatura legal vindo daqui né eles fecharam aqui então significa que eu posso já destruir as escadas isso aqui não 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 Vai, mano Ficou muito devagar Já tem chumbo suficiente Nossa, 44 toneladas de chumbo Como é que tá a temperatura aqui? 170 200, ok Vamos lá Tem que improvisar aqui E aí, a princípio essas turbinas Só vão deletar calor, né? Não tem o que fazer Não tem como eu querer ficar inventando moda agora Aqui E aqui Espero que Espero que funcione Aqui e aqui Tem que esperar terminar aqui Pra eu ter a energia o suficiente Rapaz, esses duplicantes Tô numa vontade de trabalhar Prioridade 9 aqui Prioridade 9 aqui 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 E aqui Vontade de ativar a velocidade de debug? Mas não posso Porque senão eu vou Começando a esquentar muito já Eu não achei que fosse esquentar tanto assim, não Tudo bem que a pressão é baixa, né? Mas eu não achei que fosse esquentar tanto nessa água Tá passando a conta aqui É 37 graus Mas nunca que esses termo nulificador vão dar conta Eles já tão pedindo arrego já Já tá ficando amarelo já O termo nulificador Ele é muito fraco Muito fraco Olha o Jonas O Jonas tá caçando assunto aí, né Jonas? Bom, eu vou ter duas fontes de resfriamento Pelo menos É cinco fontes de resfriamento, né? Que seria Mano, aí dá tanto trabalho fazer um Uma energia a gás natural E vai ser tão pouco gerado Que não vale nem a pena Hum, tô perdendo gás aqui, ó Quando der vai alguém ali construir alguma coisa A temperatura aqui É... Fica verde enquanto estiver acima de 14 graus, né? Que aí Eles vão Vão zerar tudo Preciso trocar esse cano aqui Pra cano radiador Aqui Na verdade Acho que só isso aqui dá É, aqui eu não posso trocar ainda Isso, o vapor tá baixando demais a temperatura, hein, mano? Querendo me sacanear já Isso aqui pinga aqui no meio Este outro Olha o droga Pinga aqui Uma ponte aqui E uma ponte aqui Aqui E aqui Isso aqui vai jogar de volta Por enquanto eu só vou deletar, né? É, por enquanto eu vou perder essa energia aqui Eu não queria, mas eu não tenho como Não dá, não tem como eu Eu entrar aqui agora Logo mais vai ter Mas agora não dá Não posso vir aqui Não tem nem como eu construir aqui Não tenho nem aço pra isso E aqui tem que ser de aço Dessa temperatura aqui Deixa eu copiar essas configurações pra cá E aí eu posso Desmontar essa geladeira E pegar todo esse material E passar pra lá Pra geladeira Estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira, né? Vocês não estão construindo nada Escolha o modelo Temos um super produtivo sarado Temos um espalha-brilhos E temos um bombardeador de adesivos Hum, não Também só vem essa porcaria do traje do minerador, né? Ó, o Jonas já pode Carregar mais peso Ah, eles estão machucados Por que isso tá demorando tanto? Ô, eu tô conseguindo acabar com essa água aqui? Quanto eu tenho aqui? 93kg de hidrogênio Pera aí, onde é que eu tô gastando Tanto hidrogênio Aqui tá ligado Direto aqui Ó, já tem 4kg de vapor Já aqui por bloco Beleza O foco é aqui 57kg de hidrogênio Dá que vai dar Essa porta aqui Não existe mais Ok, então vamos lá Vocês que pediram Só entende assim? Fazer o quê? Aqui pode usar Pumbo e chumbo e cobre Porta pneumática Espera exterminar tudo isso aqui Ó, tá vendo? Isso aqui é um problemaço Isso aqui Isso aqui é um problemaço Nem era pra isso aqui estar assim Passando tudo Tudo azica pra cá Vamos lá Vai dar tempo Então Tá Pode começar a deletar já Não tem problema E agora esses fios aqui Tem algum que eles não vão alcançar Não, né? Não tem problema 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 Eles estão trazendo Rocha ígnea quente Entendi Suelen tá no osso, hein? Vai regar, Suelen? Não regou não Não, vou deixar ele se lascar Comecei a deletar já aqui Ó, um vaporzinho Incapacitado Mas alguém vai levar? Maria Como é que ela caiu aqui? Ninguém vai salvar ela Tem que colocar ela manualmente aqui Maria Paula Prioridade 10 Na verdade a cama dela Já era essa aqui Pera aí O duplicante não consegue pegar ela? Agora consegue Pera aí Cadê a cama dela? Maria Paula Tá Tem muita As prioridades 10 Aqui Tá zoando O esquema aqui Pera aí Queria saber como é que ela caiu ali, né? Mas tudo bem Agora tem que vir alguém pegar ela Dois incapacitados Cadê o outro? Carol Carol Já está sendo resgatada Adoro machucar os duplicantes Ih, a Jana agora Ah, ficou em cima da escada Tem cama para a Jana? Provavelmente não, né? Fazer três camas ali E dar essa cama aqui para a Jana É a Jana? É Aqui está quente, hein? 94 graus O Gabriel já deitou ali Precisa de mais cama Até precisa Mais maca, né? Na verdade Até precisa Mas Por enquanto está bom Essa galera que está machucada aí Isso aqui é o toque final Para liberar a base, né? Que é quando eu vou de fato aqui Finalizar essa parte Então, aqui eu consigo pingar de volta Deletar calor O problema é que eu não consigo entrar aqui, ó Esse que é o problema Precisa terminar esses canos aqui, ó Mas aqui está muito quente Tem que esperar os duplicantes se recuperarem agora Vamos esperar Ok, beleza Vamos lá para a segunda rodada Os duplicantes já meio que se curaram Tem um ou outro aqui Ainda está meio machucado Mas Já dá para Para continuar o trampo aqui Então, prioridade 10 aqui O que falta? Prioridade 10 aqui Sem encerrar isso aqui Encerrar isso aqui E por último eu vou deixar os canos, né? Para a gente conseguir finalizar isso aqui Espero que dê tudo certo E falta essa bomba aqui também Temperatura Ok, tem um materialzinho Mas eu acho que não vai me atrapalhar não O maior problema acho que é aqui mesmo Essa área aqui, ó Mas como é muito É pouco oxigênio, né? É 2kg só de pressão Contra 10kg de água Que tem 4 vezes mais calor específico Se der algum probleminha Os duplicantes conseguem ir lá Resolver o problema É que vai acabar fazendo vapor, né? Vamos copiar as configurações daqui para cá Beleza Aqui já geram energia Quanto eu tenho aqui? Hidrogênio 83kg Hum... Está baixando, hein? Baixando perigosamente Mas não tem jeito Eu preciso fazer esses canos aqui agora É agora ou nunca Ainda bem que são canos simples Vamos lá Será que essa galera... Ixi, o Pedro está zoado ali Espera aí Será que tem o campo suficiente? Acho que eu não tenho o campo suficiente Para todo mundo Deixa eu fazer mais uma aqui Mais uma aqui Mais uma aqui Mais uma aqui E vamos pôr prioridade 10 Na cama Até eles vir o mais rápido possível Perigoso isso aqui que eu fiz Ó, um já caiu E o outro pode cair e não salvar ele Foi o que aconteceu Ó o Jonas, ó Ó Caiu na frente da maca O que falta? Falta só um cano Vai Acabou? Ah, Suelen Carol Ah, Juan Tem maca? Tem Só e só vai Não, você não pode, Pedro Você não pode, mano Vai lá pra longe A Ieda consegue? Acho que a Ieda consegue Beleza Falta A Jana Vai lá, Jana Boa Peraí Tem alguém ainda Encapastado? Tem dois Suelen? Não tem cama pra você? Ou não tem quem leve? Suelen? 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 Tarefa É uma arabese? Nossa senhora O pior de todos Ok, agora que eles já estão deitados Prioridade 9 De novo nas macas Faz não ficar Levantando toda hora E Tá passando água aqui Boa Ih, faltou aqui Peraí que dá pra ir com o traje lá Não vou deletar calor o suficiente Faltou alguma Ai, caramba Faltou a saída Certo? Aqui tá fazendo a água Passar 11 graus Então a água tá passando direto E resfriando essa turbina Aqui a água tá passando A 39 graus Que começou A resfriar aqui Mas eu não posso Querer acelerar muito Deixa baixar aqui Enquanto os duplicantes Vão se curando Todos os duplicantes Estão Estão zoados Nossa, o negócio foi feio Tá Só que eu não vou conseguir lidar Com esse gasto de energia Já tá 81 quilos aqui Então assim que os duplicantes Levantarem Eu preciso começar A providenciar Peraí Que esse cano aqui Não existe mais Nem esse cano Aqui Como é que tá Esse negócio É, as outras turbinas Precisaria jogar uma água Aqui dentro Jogar uma água Aqui pra Ah, o fósforo começou A resfriar Aqui Até que enfim Tem que acelerar Isso aqui Vou jogar uma água Aqui A temperatura do vapor Tá baixa Não adianta tanto assim Também eu querer Ficar abaixando Essa temperatura aqui O problema mesmo aqui É a temperatura do vapor Todo mundo machucado Que beleza Quase deu ruim É isso que eu quero Tá abaixando Aqui chega a 400 graus Aqui nesse canto Mas a pressão É bem baixinha É, eu não posso Querer ligar Esse terceiro aqui Ele não vai aguentar O tranco Como é que tá chegando Aqui a água Tá vendo? A água tá chegando A 32 graus Vamos ir chegando Lá devagarzinho Quer ver? Coloca um cano radiador Aqui Essa água aqui A 22 graus Começa Quem é que vai vir Construir isso aqui, né? Ninguém? Porra, Pedro O Vitão é o bicho Aí, ó Aí eu vou Olha lá Essa é a ideia E agora eu ganho Mais um espaço Pra cá Aqui a temperatura Já tá mais baixinha Eu vou ganhando espaço Ganhando espaço Como vai ver Já tá tudo resfriado Ok Baixou a temperatura Aqui Aqui já começou a baixar De novo Vapor aqui Já tá A 2 kg Voltou a baixar A temperatura Dos cogumelos Afinal das contas Deu bom, né? É, mas Você não, né, Jonas? Constrói o cano Pelo menos Obrigado Agora cai 1, 2, 3 E caiu Quebra isso aí, Jana Pra nós Quanto falta Pro Jonas Vestir traje Cadê ele? Aqui Não dei nem chapéu Pro coitado Temperatura Boa Ó, aqui já tá ficando Amarelinho já Tá aqui arriscado Fazer isso Eles já estão quase Se curando Eu vou fazer o seguinte Vou finalizar Esse episódio Por aqui Pra ele não ficar Esperando Eles ficarem Se curando Porque no caso Aqui já tem Um termonilificador Só resfriando Deixa eu trocar Isso aqui Por cano radiador Pra resfriar Isso aqui Mais rápido possível Aí ó Assim é mais rápido E aí no próximo episódio Eu já volto aqui Com tudo Com cano radiador Porque eu vou ter que Ir fazendo uns pouquinhos Aqui Enquanto eles vão Se curando Beleza? Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti